O acordo de cessar fogo na Ucrânia deve entrar em vigor à meia-noite de sábado. Depois de 16 horas de negociação, Rússia, Ucrânia, França e Alemanha assinaram a trégua. O documento prevê o fim dos combates, a definição de uma zona desmilitarizada, a retirada das armas pesadas, a libertação de presos e a saída de militares internacionais da guerra. Mas faltando 48 horas para o acordo entrar em vigor, 50 tanques e 40 lançadores de foguetes russos entraram no território ucraniano. Várias explosões e tiroteios foram registrados no leste, onde 50 pessoas morreram em dois dias, na luta pela independência da região. Depois da assinatura, o presidente ucraniano Petro Poroshenko viajou com a chanceler Angela Merkel, e o presidente francês François Hollande a Bruxelas, para participar da cúpula da União Europeia. Os líderes discutem novas sanções à Rússia. Vladimir Putin é acusado de ajudar militarmente os separatistas do país vizinho. E o FMI, Fundo Monetário Internacional, anunciou um pacote de 40 bilhões de dólares à Ucrânia. A medida é uma resposta aos esforços do governo para controlar a corrupção no país. O tema virou até motivo de briga no parlamento. Dois deputados transformaram os corredores do prédio em ringue de boxe. Eles discordam de uma nova lei de transparência, que será votada na casa. Os dois foram suspensos por cinco dias. A despeito da pancadaria do Congresso Nacional lá na Ucrânia, será criada uma zona desmilitarizada. Os armamentos dos dois lados terão de ser retirados. Prisioneiros libertados e possíveis crimes de guerra serão anistiados. As regiões de Donetsk e Ludansk, que têm forte influência russa, terão mais autonomia em relação ao governo central da Ucrânia. Aline, Putin sai fortalecido ou sai enfraquecido desse acordo? Eu acredito que ele saia fortalecido, porque é no longo prazo, justamente, que ele pode sair fortalecido. Esse acordo tem um caminho a ser seguido, ou seja, várias etapas a serem perseguidas e cumpridas. Até o final de 2015, quando devem acontecer, por exemplo, as eleições que vão determinar uma maior autonomia dessas regiões separatistas. E nesse percurso, muito pode acontecer. Por exemplo, o acordo esse é muito semelhante ao de setembro do ano passado, que não foi cumprido por Putin. Dizendo que não enviaria tropas, todo suspeito que enviou, armamentos, até mesmo mercenários, enfim, toda uma série de coisas que podem acontecer. A Ucrânia, ela sai com essas regiões sem nenhuma garantia de tê-las dentro das suas fronteiras nacionais até o cumprimento dessas etapas. E por isso que a Ucrânia está numa posição delicada, que o cumprimento de cada uma dessas etapas vai depender, ter essas regiões com maior autonomia, mas dentro do Estado da Ucrânia. Em última instância, muitos acreditam que seja parte de uma guerra maior entre Europa e Rússia por regiões de influência para exercer o mercado, exercer a economia à sua maneira, a seu modo. Ou seja, através de instituições, ou através, muitas vezes, dos oligarcas, que é o caso russo, que é uma luta que vai longe, que essa é a sua primeira etapa. Sênes, esse acordo foi costurado pela Alemanha, pela França, pelo governo de François Hollande. Mas deixou de fora a ONU e não se discutiu as sanções econômicas ainda impostas ao governo russo. Como é que você vê essa questão, justamente nessa polarização que a Arlene colocava entre a Rússia e a Europa? Essa corda, ela tende a se distensionar ou é mais um jogo para a plateia internacional? Não, essa disputa vem de longe, não é de agora. O Putin está respondendo o movimento que começou, pelo menos, depois, com o final da Guerra Fria. Então, nós estamos falando algo de 20, 25 anos nesse processo. Não deve... Eu também estou um pouco mais na linha, no sentido... Não me parece que esse seja o fim desse longo ciclo. Tem uma queda de braço ainda a ser feita. Agora, o que eu acho que é interessante é a maneira pela qual, principalmente a Alemanha, mas também a França, se posicionou com relação à modalidade de resolução desse conflito. Você pega, por um lado, os Estados Unidos querendo rearmar os ucranianos. Você vê a estratégia Putin de forçar legal e ilegalmente o grupo dos separatistas, obviamente, fornecendo arma, e você teve uma liderança muito interessante dos europeus, puxado pelos alemães e secundariamente pelos franceses, buscando uma acomodação, envolvendo, inclusive, um pacote via FMI. Esse tipo de solução diplomática, combinando com incentivos econômicos, me parece que é uma solução, vamos dizer, menos dramática, menos traumática nesse ambiente. Agora, eu acho que a gente está um pouco longe do fim dessa disputa. Teve 5 mil mortos, é significativo. Você tem ainda uma ferida aberta importante no país e não me parece que seja o fim das demandas dos separatistas. Então, eu acho que é um capítulo importante, mas não acho que é o final dessa novela.